De corações brasileiros, eu sou o samba A voz do novo sol, eu mesmo sim, senhor Quero mostrar o que tem valor Eu sou o bem dos meus, meu Deus Eu sou o samba Sou natural daquilo que me já fez Sou eu quem leva a alegria Para nós, de corações brasileiros Nós vamos samba, vamos samba O que está pedindo é a voz do povo do país Viva o samba, vamos cantando Nessa notícia, é um brazinho feliz